Boa tarde pessoal, meu nome é Washington Luiz Santos Silva, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, Campo São Luís Monte Castelo, Departamento de Eletroeletrônica. Atualmente estou exercendo a Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia do Campo São Luís Monte Castelo, que é um órgão de assessoria à direção geral do campus, atualmente exercido pelo professor Cláudio Leão. Eu vim aqui para falar para vocês um pouco das ações que o campus São Luís Monte Castelo tem exercido nesse período de pandemia, desde aproximadamente 18 de março de 2020, no sentido de melhorar de alguma forma as condições de trabalho do pessoal do campus São Luís Monte Castelo, de tentar manter o campus minimamente limpo, nesse período de bastante chuva, com os ambientes fechados, para quando retornar às nossas atividades, que a gente tenha um ambiente minimamente saudável para os nossos professores, nossos técnicos administrativos e alunos poder desenvolver suas atividades de uma forma tranquila. Além disso, nós também temos exercido algumas ações no sentido de ajudar a comunidade externa no combate direto a essa pandemia. Nós temos aqui no campus abrigado um órgão da reitoria, que é a Fábrica de Inovação, que tem trabalhado com a fabricação de máscaras de acrílico para fornecer EPIs para os hospitais da rede pública aqui da cidade de São Luís do Maranhão, onde nós já tivemos mais de 5 mil máscaras doadas para esses hospitais. Nós também temos atuado com um empréstimo de impressoras 3D para algumas instituições, como por exemplo, um órgão do estado da SECTI, através do pessoal da MakeMA, que é um grupo de engenheiros que se uniram para utilizar seus conhecimentos no processo de fabricação de máscara e outros equipamentos utilizados na rede hospitalar. Eu vim falar um pouco dos projetos que eles estão elaborando, aos quais nós estamos prestando apoio no sentido de emprestar a nossa infraestrutura, cooperar com conhecimento, com dicas na área de engenharia. Então, o pessoal do MakeMA, onde essa equipe é coordenada pela Jéssica Santo, que é mais aluna do curso de eletromecânica, concomitante do curso de engenharia elétrica industrial. Atualmente é professora da rede pública estadual do estado do Maranhão, do aluno Felipe Gomes, que também foi ex-aluno do curso técnico de eletrônica aqui do campus, ex-aluno do curso de engenharia elétrica industrial e atualmente está fazendo o mestrado na Universidade Federal do Maranhão, sob orientação do professor Allan Kardec. Esses alunos, eles foram meus alunos de, foram meus orientados em programa de iniciação científica e hoje nós temos muita alegria, muito orgulho de ver eles como profissionais atuantes, principalmente numa situação em que o nosso estado, nosso país e o mundo se encontra atualmente. Além deles, temos também o aluno Thaleson Gomes, que é aluno do curso de engenharia mecânica e temos o Dalminásio, também que é ex-aluno do nosso curso de engenharia mecânica aqui do campus São Luís Monte Castelo. Esses pessoas, eles estão trabalhando em alguns projetos, como a câmara de acrílico para incubação de pacientes no estado relativamente grave, o capacete respiratório no auxílio da atividade pulmonar, no fabrico de máscaras de acrílico também, onde eles já foram doados mais de 10 mil unidades para diversos hospitais da rede estadual, tanto aqui na cidade de São Luís como no interior do estado. Além disso, eles estão trabalhando com um projeto mais ousado, que é a produção de um respirador mecânico para pacientes em estado grave. Esse projeto, ele já está em fase de protótipo e finalizando essa fase, deve ser enviado às agências reguladoras para... Eu queria externar aqui o meu orgulho enquanto professor e a alegria de ver essa instituição através de seus ex-alunos contribuindo de uma forma tão louvável com o nosso estado, com o nosso país. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Olá, eu sou Jéssica Santos, engenheira eletricista formada pelo Istmo Amandio Castelo. Hoje, eu sou professora na área de engenharia elétrica e faço parte também da comunidade Meios M.A., que é um grupo independente que convoca, que reúne várias pessoas dessa área da comunidade meia, que é um movimento mundial. O Istmo Amandio, nós temos um grupo, o grupo Meios M.A., ele está nesse momento centralizado no Casarão Tec, aqui no centro histórico. E nós reunimos pessoas de várias instituições, vários parceiros, com a execução da SESC, desenvolvendo vários projetos. Um desses parceiros que nós temos é o IFMA, que nos auxilia principalmente com o fornecimento de equipamentos e também de alguns alunos e ex-alunos como eu, fazendo cooperação técnica direta no projeto. Eu sou o Felipe Gomes, sou ex-aluno do IFMA, fiz engenharia elétrica lá, e nesse momento de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de colocar o nosso conhecimento em prática. Aqui, o pessoal que está trabalhando no Casarão Tec, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós estamos desenvolvendo diversos projetos, entre eles no respirador. Então, a educação que nós recebemos, o conhecimento técnico que nos foi passado no Instituto Federal do Maranhão, está vindo bem acalhada nesse momento. Eu me chamo Dalmo Inácio Galdes Costa, sou ex-aluno do IFMA, fiz post-técnico de eletromecânica e engenharia mecânica depois. Atualmente sou professor da UFMA e estou aqui junto com o pessoal do MAKERS, tentando desenvolver, ajudando no desenvolvimento de um respirador mecânico para ajudar vítimas do COVID. Fala galera, sou o Dalmo Inácio Gomes, técnico em mecânica e graduando em engenharia mecânica pelo IFMA Monte Castelo. Estou aqui com a galera do MAKERS MA, no Casarão Tec, na qual estamos trabalhando na construção de respiradores e mecânico pulmonar, onde a SECTE é co-executora do projeto. O IFMA tem auxiliado através de equipamentos e eu tenho, junto com o restante da equipe, trabalhando em partir de circuito pneumático.